Te encho de beijos, dou muito carinho Vem sua bozeira Vamos na praia pra pegar sereia Alô? E aí Jackson, beleza? E aí, má? Firmeza ou truta? Ah, mais ou menos, cara? O que aconteceu, má? Ô, minha mina me deixou, meu Mas como que foi? Mais ou menos assim Fala aí Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Gata, vem depressa Só uma conversa Pode mudar tudo Baby, baby, baby Eu nunca vi mina mais bela E a conheci em uma festa E me apaixonei E me apaixonei Gostei de você Eu sou amor Se envolvendo mais e mais Fui percebendo que ela me traz paz Mas eu vacilei Grandemente errei Não tive perdão Teus olhos se perderam dos meus O nosso amor morreu E eu sei quem matou Fui eu Fui eu Brincava muito com você Mas você se ligou Mas você se ligou Que dava pra me esquecer Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Gata, vem depressa Só uma conversa Pode mudar tudo Eu estou sofrendo por você Será que dava pra me perdoar Quero te amar Quero te amar Vou tentar mudar Você me deixou Perdi seu amor Você é minha paz Não me deixe jamais Não me deixe jamais Gata Sem você Não posso ficar Seu coração Não é mais meu O nosso amor morreu Nosso amor morreu E eu sei quem matou Fui eu Fui eu Brincava muito com você Mas você se ligou Que dava pra me esquecer Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Gata, vem depressa Só uma conversa Pode mudar tudo Pense em nós dois 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 Aquela grande mina E parceiro te deixou Por um vacilo seu Você perdeu seu amor Gente, achar o amor Não é fácil não O verdadeiro amor É mais difícil então Porque a maioria Dá valor quando perde Você brincou E truta Vê se esquece Eu já passei Por isso que você está passando Sofrer de amor É ruim demais Cuidado meu mano Seu forte é o que vale Não se desespere Faça a sua parte Nunca se reparte Ame só quem te ama A vida é longa Meu truta Você vai achar Mulheres de morte Tá? A vida é sua Espero que não se iluda Não faça o mesmo filme Com outras aí da rua Essa mulher Que de tanto faz sofrer Tem os motivos dela Você pôs tudo a perder Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Gata vem depressa Só uma conversa Pode mudar tudo Pense em nós Dois Pense em nós Dois Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Gata vem depressa Só uma conversa Pode mudar tudo Dois E Dois Obrigado.